Música Me prostra em teu altar Me esvazio e declaro Que nada sou Que preciso da tua graça e perdão E quero ser usado por ti Trata-me, Senhor Lava-me, Senhor Muda o meu interior Entra no profundo do meu coração Pois quero mergulhar na tua unção Dependente 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 Do teu amor Do teu perdão Da tua graça Da tua unção De ser usado por ti De me anular E que só Cristo Viva em mim Me prostra em teu altar Me esvazio e declaro Que nada sou Que preciso da tua graça e perdão E quero ser usado por ti Trata-me Trata-me, Senhor Trata-me, Senhor Lava-me, Senhor Lava-me, Senhor Muda o meu interior Entra no profundo do meu coração Pois quero mergulhar na tua unção Dependente 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 De me anular e que só Cristo viva em mim Dependente, dependente Do teu amor, do teu perdão Da tua graça, da tua unção De ser usado por ti De me anular e que só Cristo viva em mim De me anular e que só Cristo viva em mim De me anular e que só Cristo viva em mim De me anular e que só Cristo viva em mim De me anular e que só Cristo viva em mim De me anular e que só Cristo viva em mim De me anular e que só Cristo viva em mim Tchau, tchau.